Brasil, pra frente! 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 Brasil, 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 Brasil. Estava indo de carro, ali. O sér Anakin está esperando alguém? O que é a situação do emprego? O emprego é a oportunidade. Nós falamos muito em Congresso e precisamos falar em oportunidade. Oferecer oportunidade é oferecer emprego. Isso se faz com reformas. A economia tem que crescer. O crescimento da economia depende de uma reforma tributária, essencialmente. Uma reforma inteligente que faça com que a roda da economia gire com mais força, diminuindo o número de impostos e tributando mais na renda do que no consumo. Aqui, certo, aqui, teremos um tempo maior, se tributarmos menos no futuro, se o tributo em casa não é menos, o preço final, o produto certamente agrará mais no dentro. Com a simplificação, com a regulação competente, com segurança jurídica, nós vamos dinamizar a economia e vamos ganhar mais empregos. O Brasil precisa crescer pelo menos 5% ao ano, em média. Nós vamos chegar a investir 22% do produto interno bruto em setores essenciais. Assim, o país volta a crescer. Essa questão tributária, reduziria o trabalho informal, que é muito constante, muito que a gente pode ver por aqui e em tantas outras regiões de São Paulo e do país? Certamente, nós reduziríamos a informalidade, porque será possível pagar impostos. Não haverá necessidade de sonegar uma reforma inteligente, que tribute na renda, que tribute menos no consumo. Hoje, a metade da receita é de tributos no consumo. Isso impacta fortemente e leva muitos a sonegar e leva muitos à informalidade. É preciso simplificar o modelo tributário. Hoje, é difícil pagar impostos. É difícil exportar, é difícil exportar. É preciso desmistificar que é difícil exportar. As cadeias globais, micro, pequena e média, podem ser inseridas no processo econômico com facilidades na exportação também. O combate à corrupção é essencial. Um país corrupto desperdiça investimentos. O mundo escolhe para investir os países com menores índices de corrupção. E o Brasil tem desperdiçado oportunidades de geração de emprego, de renda, de salários, de crescimento econômico. Por isso, para nós, o combate à corrupção será uma política de Estado. Como o senhor analisa a pesquisa do Ibope, que apontou um alto índice de rejeição do Haddad e do Bolsonaro? Eu acho que as pesquisas devem ser úteis para medir rejeição. A intenção de voto hoje é irrelevante, porque a palavra diz, a intenção, a intenção muda de hoje para amanhã. A rejeição é algo definitivo, pronto. É a história de cada um. O que nos anima é verificar que todas as pesquisas nas últimas quatro anos, nas últimas quatro eleições, realizadas em agosto, erraram. Os que estavam em primeiro não foram nem para o segundo turno. A intenção está começando agora. Agora é o reencontro do Brasil com a verdade. E nós vamos reclinar o verdadeiro nome às coisas, a partir desse momento. Eu tinha assumido o compromisso de não falar de adversários na ausência deles. Mas acho que a população merece. Nós temos que falar, sim, dos adversários, mesmo na ausência deles, porque é preciso estabelecer parâmetros de comparação. A história de cada um deve ser exposta. A ficha de cada um deve ser exposta. É ficha limpa, é ficha suja. Por quê? Porque nenhum programa de governo terá êxito se nós mantivermos a política do rouba mais fácil. É preciso acabar com o rouba mais fácil. Roubaram muito, fizeram pouco. É possível fazer muito mais sem roubar, sem deixar roubar, e colocando na cadeia quem rouba. Este é o nosso programa de governo. O resto é o resto. São palavras soltas ao peito. Brasil, na frente! Álvaro, presidente! 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 Brasil, na frente! O Brasil está frente! O Brasil está frente! O Brasil está frente! O Brasil está frente! Isto Title 3 . Obrigado. Pronto, gente. Vamos lá, então. Vamos caminhar. A gente está aqui na principal área comercial de São Paulo. O senhor falou muito da reforma tributária para estimular a economia novamente e o consumo. De que maneira essa reforma tributária deve acontecer? Simplificação, regulação competente, segurança jurídica, uma reforma inteligente que tributa mais na renda e menos no consumo. Hoje é uma tributação exagerada no consumo, o que prejudica muito o comércio, porque é um impacto muito forte dos negócios no preço final do produto. Com a tributação na renda e mesmo no consumo, nós teremos mais consumo, mais geração de emprego, mais desenvolvimento. A roda da economia vai girar com mais força. O governo vai arrecadar mais e a sociedade vai pagar menos impostos. É claro, simplificando, desburocratizando. Hoje é muito difícil empreender, é difícil constituir uma empresa. Nós temos 365 medidas de desburocratização já no primeiro ano, uma por dia. Começa já com a obtenção do CNPJ. E a partir daí facilitando para o empreendedorismo. Nós temos que investir mais. A outra questão essencial é o combate à corrupção. O combate emplacado à corrupção vai fazer o mundo olhar para o Brasil com outros olhos. E os investimentos que se foram expulsos pela corrupção e pela incompetência retornarão para gerar emprego, renda, receita pública e promover o nosso desenvolvimento. Temos sim que gerar mais de 10 milhões de emprego nos próximos 4 anos. Temos que fazer o país crescer pelo menos 5% em média ao ano para atingirmos um investimento de 22% do PIB, porque aí o país atinge níveis de renda alta com produtividade estágio do país desenvolvido. O senhor na rádio estava falando sobre corrupção e o senhor comentou que na área de saúde e educação nem é uma questão de falta de verbas, mas de administração dessas verbas e delas chegarem nos lugares onde a gente tem que chegar. A gente viu hoje, no início dessa semana, índices muito ruins do ensino médio no Brasil. O que o senhor acha que deve ser feito nessa área? Exato. O Brasil gasta mais em educação que os países da OCDE. Por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos investem 4,9% do PIB em educação. Nós investimos 5,9%. Não é dinheiro que está faltando. A mesma coisa com a saúde pública. Nós temos o dinheiro, mas o dinheiro é mal aplicado. Não há gestão competente. Não há planejamento. E há muita corrupção. Se nós assumirmos um governo eliminando esse sistema corrupto do balcão de negócios, teremos dinheiro, sim, porque o povo paga imposto demais. Olha lá o impostômetro na Avenida Paulista, turbinado pelo pagamento de impostos. Arrecadamos muito e aplicamos muito mal. É preciso acabar com essa tese do rouba mais faz. Esse é o mal do Brasil. Roubaram muito e fizeram pouco. É possível fazer muito mais sem roubar, sem deixar roubar e colocando na cadeia os que roubam. Muito bem. Uh! Brasil! 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 Brazil! Encontrar um vídeo na internet do Bolsonaro combatendo corrupção no governo... Devolveu o dinheiro da JBS ou foi uma forma de... Ele não devolver, lavou o dinheiro... Ele devolveu para o partido. Não, ele devolveu para o partido e recebeu o devolvo. Não, mas é quando... Isso é lavagem de dinheiro, isso é lavagem de dinheiro. É muito partidário. Isso é lavagem de dinheiro. Olha, se você encontrar um vídeo dele na internet combatendo corrupção no governo Lula e Dilma, eu renuncio a minha candidatura. O senhor está apanhando o pessoal do PSDB, o Cosas, que vem de São Paulo e já está destruindo São Paulo há tanto tempo? O senhor acha que é mesmo? O Cosas está destruindo. São Paulo, eu sou um cara público, São Paulo está destruindo. Eu também sou, eu também sou. São Paulo está destruindo. A educação de São Paulo está horrível. A segurança de São Paulo, a facção de São Paulo, o PCC, que comanda o crime. Começou aqui, só que o governador é alto e não tem nem o coragem assumir isso lá na televisão. Não tem nem o coragem assumir isso lá na televisão. Volta no Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. Obrigado. Volta no Rio de Janeiro. Bolsonaro, pessoal. Muito bom, Bolsonaro. Foi. 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 Obrigado. 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 Música Brasil! Brasil, para frente, para frente, para frente, para frente. Brasil, para frente, 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 para frente É o MESB, é o MESB É o MESB Olha pra moção Vê se a loja aproveita Tá no VETA Só pra entender Não precisa ficar colado não Não precisa ficar colado não Todo mundo faz Vem amigo Vamo fazer a merda Vete zoom Vamo no zoom Vai ganhar demais que eu Bora, bora Aí ó Amigo 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 Obrigado. 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 Obrigado.